Oi, oi, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais esse vídeo do canal, aqui no Márcia Crochê por Amor, trazendo pra vocês, né, essa linda produção aí dessa peça, né? Não mostrei o início aí pra vocês, mas já mostrando aqui, né? Então, queria trazer aqui pra vocês o peso certinho da peça, tudo direitinho, né? Ainda vou estar concluindo, não está concluída ainda, somente a base da peça que está pronta, mas eu vou dar sequência aqui ainda, usando essas cores aqui, que são os mesclados, tá? Vou estar utilizando aqui o verde, ó, o verde abacate, da Anaterra Artes, e também aqui o rosa escuro, tá? Tem uma sobrinha aqui que eu vou utilizar também, que é da mesma, né, pra poder fazer as nossas aplicações. Aqui eu já tenho a minha peça pronta, tá? A base, como eu falei pra vocês, vou até abrir aqui, ó, olha só, já estou com a base pronta, aqui com as cores rosa bebê, né, aqui na parte de cima, aqui na parte do centro, todo no branco, e a parte de baixo aqui, né, no barrado, também no rosa bebê, tá? Está da mesma forma aí que a minha cliente me pediu, né? É, da mesma forma aí que está na foto que ela me mandou. Então, eu quero estar pesando aqui pra vocês. Então, vou estar pesando aqui com vocês, ó, pra vocês verem aí o peso que já está a minha base. Olha só. Deixa eu puxar aqui, olha só, está pesando 387 gramas, tá? A minha base, então, ela não é uma peça muito pesada, né? Apesar de que ainda faltam aí as aplicações, mas se fosse somente pra deixar a peça assim, né, porque a gente, sim, vende peça assim, sem aplicação também. Então, ela não estaria muito pesada, né? E aí, depois, quando eu vier fazendo as aplicações, eu vou mostrar aí pra vocês o peso total, né? E aí, vocês vão ficar sabendo aí de quanto de material que a gente utilizou. Lembrando que aqui, todo o material aqui é de ordem 6, tá? É fio de número 6, aqui eu usei o branco, e aqui o rosa bebê, todo no fio 6 também, tá? Eu não vou estar deixando aula pra vocês, porque eu não achei o passo a passo. E como eu estou fazendo por uma foto, tá? Eu não achei o passo a passo dessa peça, tá? Mas caso você queira aí alguma parecida, eu creio que tenha sim. Mas se eu achar alguma parecida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Mas se vocês não acharem aqui na descrição do vídeo, é porque eu não achei uma aula, assim, bem parecida, tá bom? Então, bora lá da sequência aqui, na produção, e depois eu volto aí pra atualizar vocês aí de como é que está por aqui. Bom, meus amores, retornando aqui com vocês, né? Mostrar aí pra vocês que o trabalho aqui está em andamento. Olha só como é que está, né? Aqui eu já tinha mostrado aqui pra vocês, né? Vou deixar aqui de ladinho, depois eu vou utilizar, né? Porque eu preciso fazer aí a aplicação. Mas quero mostrar aqui pra vocês, ó, as pecinhas que eu vou estar aplicando, né? Porque como é a primeira vez aí que eu faço, eu ainda não fiz, assim, essa capa com esse tipo de aplicação, né? Eu nunca tinha feito, então, eu vou estar fazendo aqui pela primeira vez. No caso, fiz aqui pela primeira vez, né? E quero mostrar aqui pra vocês aqui, ó, todas as pecinhas separadas, ó. Fiz aqui tudinho, ó, lacinho. Aqui, parece uma calça, né? Perninha de calça. Mas esse daqui é o caulezinho da flor, né? Que vai vir aqui embaixo, ó, do laço, né? Ele fica aqui debaixo do laço. Aí, aqui nós temos duas folhinhas aqui separadas, ó. Duas folhas, né? Extra. Porque já tem aqui as folhinhas, ó, da folha, né? Mas aqui também eu vou ajeitar tudinho depois, que tem aqui uma aplicação... A gente cola aqui, ó, entre meio aqui essas pétalazinhas. A gente passa uma cola pra ficar bem assentadazinha, né? Bem bonitinha, pra ela não ficar assim, ó, toda desengonçada, né? Então, a gente passa a colinha. Essas folhinhas aqui tudinho vai ser colada, né? Pra ela não ficar assim, ó, tudo desengonçadinha, tá? É, então tá assim. E dois botões também, né? A primeira vez que eu faço esses botões, confesso pra vocês que eu nunca tinha feito esse tipo de botão aqui, tá? Ainda mais assim, ó, com relevinho. Nunca tinha feito. Então, é a primeira vez que eu faço. E aí, eu quero tá pesando aqui com vocês. Como eu já pesei a capa, né? A capa ficou pesando 388 gramas. Aí, eu quero pesar aqui as aplicações separadas, né? Pra gente ver aí quanto que a gente vai utilizar de mescladinho, né? Esse aqui, como diz aí a nossa... Minha balança tá horrível. Como diz a nossa coleguinha aí, a Aline, né? Não é o fio de rico. Não é o da Barroco, tá? É aquele outro que é... Como é que é? Da Ana Terra Artes, né? Então, eu vou começar a colocar aqui, ó, pra gente ver quanto é que vai ficar pesando, ó. Só os botõezinhos, ó, deu 5 gramas. Vamos lá, colocar a flor. 32 gramas. As duas folhas. 34 gramas. Aqui a nossa perninha de calça. Brincadeira, né, gente? É o... O nosso caulezinho, né? Da folha. Ô, da flor. Então, deu aí 36 gramas. E mais o lacinho. Então, temos aqui um total, ó, de 43 gramas, né? De fio mescladinho, tá? Um total de 43 de fio mescladinho. E se a gente colocar aqui a capa, ó, a gente já tem uma ideia do total. E uma ideia não. Já tem aí o total do peso da nossa peça, né? Olha só. Vai ficar pesando aí 427 gramas, né? Não vai mudar praticamente nada, né? Que eu colo aqui com fio de polipropileno. E como vocês sabem aí, com fio de polipropileno não muda muita coisa, né? Porque o fio é bem fininho, né? Então, ele não fica com peso de cola, tá? Então, essa aí vai ser o peso da peça mesmo. 400 e... Quanto foi que eu falei, gente? Sou tão esquecida que já perdi aqui o peso. 427 gramas, tá? Vai ficar pesando aqui essa minha capa, né? Lembrando que ela vai ficar pesando 388 gramas de fio normal, né? E o mescladinho 43 graminhas, tá? Então, eu vou tá fazendo aqui a minha aplicação e volto aí pra poder mostrar pra vocês essa peça aqui maravilhosa. Prontinha, né? Pra vocês verem a beleza aí que ela ficou. Ó, meus amores. Retornando aqui pra mostrar pra vocês aí como é que ficou maravilhosa. Olha só que peça linda, linda, linda. Ficou linda. Estou encantada aqui com essa aplicação, né? Como eu falei pra vocês já, né? E não me canso de dizer. Eu não tinha feito ainda esse trabalho assim, né? Com essa aplicação. E com esse... Com essa cor assim, nessa leveza. É... A peça aí no branco. Com rosinha bem clarinho, né? Eu acho que qualquer cor aqui bem clarinha vai sentar. Vai ficar bem bonito, né? Vai ficar bem meigo, né? Porque as cores fortes também ficam maravilhosas, né? Só que essa daqui ficou super meigo. Aqui ficou um rosinha clarinho, né? Aqui já foi um rosa mais escurinho, né? Assim como na foto que ela me mandou. A... Essas flores aqui eu fiz aqui com um tom mais escuro, né? Então, ficou muito bonito. Olha só. Aqui a parte de cima, né? Que tá dobradinha aqui, ó. Porque é redondinha, né? Então, fica assim, tá? Então, ficou muito bonita essa capa. Olha só que lindeza que ela ficou, né? Ficou maravilhosa aí. Então, o peso eu já passei aí pra vocês, né? Ficou com um peso aí de 427 gramas no total, tá? Então, ficou uma capa aí bem razoável, né? O peso dela. Tá? Então, ficou muito bonita mesmo. Vou estar levando possivelmente aí no sábado, né? Que é dia de feira. Eu vou estar levando aí pra minha cliente, né? Então, eu tenho certeza aí que ela vai amar a peça aqui dela, né? Então, ficou assim. Sobre questão de valores, né? Quanto é que eu cobrei aqui nessa capa aqui pra minha cliente, né? Eu cobrei aqui dela 80 reais, tá? Pra estar fazendo essa capa aqui, tá? É pra cliente final mesmo, né? Como vocês sabem aí, eu estou sim trabalhando com atacado pra revenda, né? Mas geralmente aí são peças mais, como é que se fala? Mais econômica, né? É dificilmente a gente trabalhar aí no atacado com peças assim mais trabalhosas, né? Porque daí não compensa a questão dos valores pra poder estar enviando, né? A não ser que seja aí pra cliente final, tá? Pra cliente final, se você quiser também estar encomendando alguma assim comigo, tá? Eu envio aí pra qualquer lugar do Brasil, eu faço o envio pra você, tá? Então, tá saindo aqui esse modelinho aqui de capa a 80 reais, tá? Ficou maravilhosa, muito linda mesmo. Infelizmente, eu estou sem o galão aqui pra poder estar colocando e tirando uma foto, né? Mas se eu conseguir, ou depois eu peço ela pra poder me mandar uma foto, né? Pra poder ficar aqui com uma fotinha registrada aqui pra mim. Pra eu poder ficar com ela aqui guardadinha, né? Pra eu ter de amostra, né? Porque como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu faço aí esta capa aqui, tá? Então, ficou assim, bem maravilhosas mesmo. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado, né? De mais esse vídeo, mais esse vlog aí de produção, tá bom? Só lindezas aqui, ficou maravilhoso. Eu estou apaixonada, simplesmente mesmo, apaixonada aqui nesse trabalho, né? Nessa capa aqui, maravilhosa. Então, já peço aí a vocês que não é inscrito no canal, que se inscreva, né? Deixa um like, um comentário. É muito importante aqui pro nosso cantinho, você está deixando aqui o seu joinha, tá bom? Então, gratidão a todos vocês. Beijos, beijos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.